Massocorro! Ora viva! Seja bem-vindo a mais um episódio Se você quer conhecer a África sua cultura, os seus povos a sua história e tudo o que tem a ver com África sem preconceito e contado por um africano então estás no canal certo Hoje, viemos com mais um episódio vamos contar uma parte da história desta linda cidade que se localiza na Pérola do Índico se já está a gostar do conteúdo lançado pelo canal para receber mais outros como esse então subscreva-se, deixa o like para que o vídeo seja compartilhado com mais pessoas, compartilhe recomendamos que todos deixem sua opinião lá no Campo Democrático Maputo é a capital e a maior cidade de Moçambique também é o maior centro financeiro, corporativo e mercantil do país localiza-se no extremo sul de Moçambique à margem ocidental da Baía de Maputo próximo à fronteira tripla entre Moçambique em Suatine 80 km África do Sul a 120 km em 1898 Maputo tornou-se capital de Moçambique por muito ostentava o nome do explorador português Lorenzo Marques isto foi colocado ao fim no dia 13 de março de 1976 meses depois da proclamação da independência de Moçambique que foi no dia 25 de junho de 1900 no dia 10 de novembro de 1887 foi elevada à cidade por meio de um decreto do rei de Portugal formalmente intitulado o decreto regio A cidade de Maputo sofreu uma grande transformação após a independência houve um grande êxodo rural principalmente por conta da guerra civil que aconteceu entre 1976 a 1992 entretanto a metamorfose das cidades e da sua população também podemos destacar a etimologia da cidade além de ser conhecido pelos dois nomes citados já teve nomes como Baía de Lagoa nome Chilanguini Fumo ou Canfumo também era conhecido como de Lagoa Bay uma designação internacionalmente conhecido até nos primeiros anos do século passado com um nome de origem do Rio Maputo tem uma população de mais ou menos 1 milhão e 100 mil habitantes isso de acordo com o censo de 2017 num espaço territorial de 347.7 km² a cidade de Maputo não pode ser confundida com a província de Maputo a população está a decrescer para saber porquê então fique ligado ao canal no próximo vídeo vamos explicar os motivos tchau